E aí galera, tudo bem com vocês? Tamo aí pra fazer o pré-jogo de Fluminense e Cruzeiro que se enfrentam nessa quarta-feira, dia 20 de setembro a partir das 9h30 da noite no Maracanã pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro o Fluminense tá em 6º lugar na tabela com 38 pontos e o Cruzeiro em 11º na classificação com 29 pontos conquistados e uma vitória seria muito bem-vinda pro Cruzeiro até quando a gente observa que alguns clubes que estão na parte baixa da tabela tem esboçado uma reação então a gente precisa tentar aproveitar o bom momento depois da vitória contra o Santos se emplacar essa segunda vitória contra o Fluminense as coisas tendem a melhorar bastante pra gente na tabela mas antes de avançar pras prováveis escalações eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro e tá rolando promoção de aposta grátis nos jogos dessa quarta-feira tanto do Brasileirão da Série A quanto da Champions League pra isso basta entrar no link da descrição, fazer o seu login, seguir o passo a passo que é muito simples são 5 reais pra você utilizar em criar aposta pode ser em jogo da Série A ou em jogo da Champions League nessa quarta-feira inclusive eu já fiz a minha aposta e já perdi mas se você tem mais as manha do que eu, o que não é muito difícil você pode ganhar uma moeda, né? criar aposta Brasileiro Série A ou Champions League nessa quarta-feira não esquece de marcar a caixinha, usar o bônus disponível antes de confirmar a aposta e o que eu sempre lembro, hein galera? apostar com responsabilidade pra você se divertir falando das prováveis escalações e começando com o Fluminense de Fernando Diniz o provável 11 inicial tem o goleiro Fábio a zaga com Nino e Felipe Melo lateral direito Samuel Xavier lateral esquerdo Diogo Barbosa no meio campo André e Alexander são os volantes o Lima deve ser um meia pela direita o Keno bem aberto na ponta esquerda Germán Cano e John Kennedy formam a dupla de centroavantes o Fluminense que tem desfalques importantes pra partida o Ganso e o John Arias que são meias titulares estão aí em recuperação de lesões o Marcelo lateral esquerdo também fica fora desse jogo por opção da comissão técnica o Germán Cano saiu da partida contra o Vasco lesionado teve alguma especulação que ele ficaria de fora mas deve jogar, deve ser titular e o Fluminense tem uma variação não é bem uma variação, né? mas é raro a gente ver um time hoje jogando com dois centroavantes o Keno é um cara que vai sempre estar rondando a área e buscando a finalização porque ele é muito bom nisso enquanto o John Kennedy se movimenta mais mas é um jogador de força física, rápido, habilidoso quando joga o Marcelo aqui na lateral esquerda normalmente ele vai muito por dentro, né? pra ajudar na construção de jogadas resta saber se o Diogo Barbosa vai fazer esse papel ou vai ser uma dobradinha passando pela ponta ao lado do Keno o Alexander inclusive, né? que já jogou várias vezes como lateral esquerda é um cara acostumado a fazer essa cobertura aqui pelo lado o André é na prática um primeiro volante que às vezes vira um terceiro zagueiro mas é um cara que tem muita qualidade no passe também pra criar jogadas o Samuel Xavier é um lateral que também apoia bastante o Lima é um meio campista que joga em qualquer função, né? ele já foi utilizado nas duas pontas como segundo volante é um jogador também muito polivalente é um time do Flu que tem bastante qualidade que joga do jeito que o Diniz gosta, né? com muita posse de bola até por isso o Cruzeiro vai precisar fazer um jogo muito inteligente pra conseguir aproveitar os espaços e incomodar o Fábio, né? goleiro do Fluminense que tem uma história gigante aqui à frente do Cruzeiro e nas três vezes que Fluminense e Cruzeiro se enfrentaram desde que ele deixou o clube o Fábio levou a melhor hoje seria um ótimo dia pro Cruzeiro vencer e consolidar uma reação aí sob o comando do Zé Ricardo que por sua vez deve mandar o Cruzeiro a campo com o goleiro Rafael Cabral a zaga com Neres e Lucas Oliveira lateral direito William lateral esquerdo Marlon no meio campo Matheus Jussa e Lucas Silva são volantes Matheus Vital é um meia central Nicão deve jogar aberto pela direita Wesley na ponta esquerda e o Gilberto no comando de ataque o Zé Ricardo que relacionou aí 23 jogadores pra partida a principal ausência é o Luciano Castan fora pelo terceiro cartão amarelo além dos atletas que já estavam no departamento médico e aqui no campinho fica mais fácil entender as opções, né? Rafael Anderson e Gabriel Mesquita três goleiros pra zaga Lucas Oliveira, Neres e João Marcelo a tendência é que o João Marcelo fique no banco pra lateral direito William e Palacios pra esquerda Marlon e Kaique no meio campo Jussa, Fernando Henrique, Ian Lucas Machado e Lucas Silva são volantes o Matheus Vital é um meia mas que tem jogado bastante aqui como esse terceiro homem de meio campo Wesley, Nicão, Stênio, Arthur, Bruno Rodrigues e Paulo Vitor são pontas e o Gilberto centroavante na zaga existiu uma dúvida em determinado momento se jogaria Oliveira e Neres mas parece consolidado que o Oliveira vai jogar a dúvida que eu tenho é quem joga pela direita e quem joga pela esquerda no sistema defensivo até acho mais provável que o Neres jogue pela esquerda e o Oliveira pela direita o Neres é mais habituado a jogar por esse lado assim foi na carreira em Portugal, nas Arábias inclusive em uma temporada que defendeu o Marítimo o Neres era titular na zaga pela esquerda e o Marlon era o titular na lateral esquerda então eles já tem algum entrosamento lá do futebol português além de jogarem juntos no Cruzeiro há alguns meses também nesse meio campo a dúvida é com relação à configuração do setor se a gente vai com dois volantes e um meia ou com o Jussa preso aqui como um primeiro volante tendo o Lucas Silva e o Matheus Vital um pouco à frente como meio campistas eu até acho que essa seria uma alternativa melhor até pelo fato do Fluminense jogar com dois centroavantes vai ser necessário que o Jussa afunde muitas vezes aqui para fazer um terceiro zagueiro e aí abre um questionamento se vale a pena jogar Matheus Vital se o Cruzeiro não poderia utilizar um outro volante e aí o Felipe Machado é o mais cotado para fazer esse papel podem me criticar, mas eu preferia o Machado começando esse jogo como titular justamente por essa configuração de meio campo sei que o Matheus Vital também pode fazer esse papel mas acho que o Vital é ainda menos efetivo na recuperação de bolas que o Felipe Machado que já não é bom nisso o Fernando Henrique e o Ian Lucas também são opções que eu até preferia em detrimento a Machado e Matheus Vital mas aqui a gente está falando do cenário mais provável na cabeça do técnico e não na nossa mas para deixar claro a escalação mais provável é com o Matheus Vital começando jogando mesmo e o Felipe Machado opção de banco e aqui na frente o Nicão deve ser titular até pela grande partida que fez contra o Santos e existe alguma dúvida nas outras duas posições de ataque o Gilberto possivelmente será titular mais uma vez o Bruno Rodrigues que entrou no segundo tempo e fez gol contra o Santos atuando como esse atacante central é também uma alternativa natural para jogar por aqui mas o Zé Ricardo provavelmente vai para esse jogo com o Gilberto de início tomara que ele faça um golzinho né arranque essa zica e na ponta esquerda em que o Arthur Gomes tem sido titular desde que chegou ao Cruzeiro é provável que jogue o Wesley por aqui o Wesley que jogava pelo lado direito mas contra o Santos a gente viu que no momento que o Zé Ricardo bota o Nicão no jogo ele tira o Arthur Gomes que não fez uma grande partida realmente e o Wesley foi jogar pelo lado esquerdo onde ele atuava mais vezes no Palmeiras então essa é a configuração mais provável do ataque do Cruzeiro com o Nicão na direita, Wesley na esquerda Gilberto no comando Arthur Gomes e Bruno Rodrigues ficando como opção para entrar no segundo tempo para fechar eu vou deixar o meu palpite para o jogo que vai ser Fluminense 2, Cruzeiro 3 os gols do Fluminense sendo marcados por John Kennedy e Germán Cano e o Cruzeiro balançando as redes com Gilberto, Nicão e Bruno Rodrigues se gostou do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos qual seria a sua provável escalação do Cruzeiro para essa noite deixei também o seu palpite de placar lembrando que a bola rola a partir de 9h30 da noite e esse é um jogo que vai ter transmissão de TV aberta tem transmissão da Globo pelo menos aqui em Minas Gerais e em vários outros estados caso o seu estado não vá passar esse jogo na Globo tem a transmissão do Premiere que é para todo o Brasil acabando o jogo a gente entra ao vivo aqui no canal com aquela tradicional live após a partida falando sobre o jogo, dando nota para os atletas e comentando tudo mais que for relevante ou não mais tarde a gente se fala então muito obrigado por acompanhar um abraço e até o próximo vídeo valeu! Tchau! 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 Tchau!